Vou falar pra vocês mais um capítulo tenso dentro do Flamengo, eu digo do Ninho do Urubu, porque na sede da Gávea a situação tá ainda mais nervosa. Uma votação pra lá de polêmica e eu vou trazer todos os detalhes a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque. Porque aciona o sino da notificação pra todos os vídeos e vem comigo na ação rubro-negra, chega com tudo, porque eu vou falar pra vocês, tem muita coisa pra gente debater a partir de agora. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho, vem comigo na ação rubro-negra, que o seu apoio, a sua palavra é muito importante nesse momento. Eu quero saber se você tá acompanhando o conteúdo do choque, é muito importante você acompanhar. E lembrando, 600 mil, camisa oficial do Flamengo pra vocês. Rapaziada, eu vou dizer pra vocês uma coisa, nada que tá tão tenso que não possa piorar. O técnico Jorge Sampaoli hoje treinou o time do Flamengo com mudanças severas. Coincidência ou não, sobrou pro Gabigol, Gabigol barrado do time titular do Flamengo. Foi pro banco de reservas o Gabigol sem dó, sem piedade. É evidente que é um treino, temos que aguardar pra ver se amanhã teremos essa confirmação. E a tentativa do Sampaoli é de um novo Flamengo, pelo menos pra esse jogo. Ele monta o time de acordo com o adversário, com três zagueiros, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Gerson reabertou Ribeiro na criação e Pedro reaparecendo no comando de ataque. Vocês acham que o Gabigol tem que ser barrado? Vocês acham que o Sampaoli está com a razão em barrar o Gabigol? Olha, gente, eu vou dizer pra vocês. O que eu acho que o Sampaoli está pensando com a escalação? Três zagueiros com o Pedro escalado. Se ele está escalando o Pedro, todo mundo sabe aqui que o Pedro é um homem área. Então, com três zagueiros, o que eu suponho que ele queira? Chuverinho na área, dificultar o jogo do Botafogo, trancar o meio campo. Sampaoli acompanha o Botafogo, é estudioso, a comissão técnica do Sampaoli é estudiosa. Eles sabem que o forte do Botafogo é o arranque do campo de defesa para o ataque. Que os jogadores são jogadores de muita velocidade. Então, se você povou o meio campo e a defesa, o adversário encontra mais dificuldades para conseguir avançar. Eu não vejo nenhuma ligação da festa do Gabigol com a decisão do Sampaoli. Acredito única e exclusivamente numa decisão de jogo do Sampaoli. Não acredito em perseguição. Sinceramente, vou ser sincero para vocês. Não acredito em perseguição, não acredito em nada disso. Acredito numa escolha do Sampaoli. Se ele está certo ou se está errado, aí é só o resultado que vai mostrar. É só o Flamengo em campo que a gente vai ter uma ideia se ele acertou ou se ele errou. Eu não enxergo nada como represária ao Gabigol. Sinceramente, vou dizer para vocês. Eu não enxergo. Posso estar enganado. Posso estar falando uma besteira aqui. E a intenção do Sampaoli é ser exatamente tumultuar o ambiente. Tumultuar o ambiente, não. Barrar o jogador porque ele fez festa em semana de jogo. Sei lá. Eu acho que, eu vou ser sincero para vocês, esse momento do Flamengo é um momento tão estranho que eu não duvido é mais de nada. Eu não duvido de nada. Eu acho que tudo pode acontecer. Entende? É um momento tenso do Flamengo. Todo mundo sabe. Esse jogo, ele vale muito mais do que três pontos. tanto para o Flamengo quanto para a equipe do Botafogo também, cara. É guerra. A verdade é. Esse clássico é guerra para todo lado. Se o Botafogo perde, mergulha numa crise e já era o Campeonato Brasileiro. Está aí com a vantagem? Seja eliminado da Sul-Americana e perde para o Flamengo para vocês verem se não balança. Eu já falei. Eu não vejo o Botafogo chegando nem entre os três primeiros do campeonato. Estou falando papo sério. Eu não vejo. Mas, assim, são cena dos próximos capítulos. São cena dos próximos capítulos. Vamos ver o que pode acontecer, o que vai acontecer no meio dessa confusão toda. Confusão no Flamengo é o que não falta. Quando eu pensei que eu já tinha visto de tudo, quando eu pensei que a gente ia abordar confusão somente dentro do departamento de futebol, olha a pedrada que eu recebi no meu e-mail. Ficam convocados os membros natos e eleitos do Conselho Deliberativo para a reunião extraordinária. 14 de setembro, primeira chamada 19, convocação segunda, 19 e 30. Vocês querem saber o que vai ser votado? Eu vou dizer para vocês o que vai ser votado. Vai ser votado no Flamengo mais um ano para presidente sem reeleição. Nós teríamos a partir daí quatro anos para o presidente sem reeleição. Esse aí é um termo polêmico, mas polêmico daqueles. Polêmico daqueles. E o segundo também polêmico, votação proibindo, caso aprovado, diretor do Flamengo assumir cargo, cargo eleito, fazendo parte da vida pública. Ou seja, se for aprovado, não vai poder ter mais candidato eleito, deputado federal, vereador, nada. Não vai poder nada. O que impossibilitaria na próxima gestão que o Marcos Braz continuasse, que o Bandeira tivesse algum tipo de cargo. Essa aí é a votação. Eu vou falar para vocês. Tem umas coisas no Flamengo que às vezes parece que as pessoas vêm. Parece que espera. Não, espera aí. Vamos pegar qual o momento mais conturbado. Ah, esse aqui. Então, vamos lá. Vamos botar. Vocês têm noção do que vai acontecer nessa votação aí? Vocês têm noção? Essa aí vai ser uma confusão. Porque é muito polêmico. Tem gente que acha que tem que ter mais um ano para o presidente, tem que ser quatro. Tem gente que acha que não tem que continuar, que tem que ter reeleição. Então, assim, eu vou dizer para vocês. Eu vou esperar as coisas acontecerem. Nesse momento eu estou noticiando. Ainda não deu tempo da gente apurar, da gente conversar. Mas tem muita coisa para ser conversado. Mais à frente eu vou trazer. Eu venho com novos vídeos aí. E eu venho trazendo um pouco mais de opinião. Eu ainda estou precisando entender melhor todo esse cenário dessa votação. Porque eu vou ser sincero para vocês. É uma parada polêmica. Polêmica. E, gente, sobre o departamento de futebol. Eu estou vendo aí muitas notícias saindo. Que o Marco Ebrae está impedindo a contratação de um cara para o futebol. Que o Landim vai tirar o Marco Ebrae. Mas, galera, limita-se a um fato. Quem manda é o Landim. O Marcos continua até o último dia que o Landim estiver no Flamengo. Ponto final. Qualquer coisa que falarem diferente disso. Vocês podem ter certeza. É história. É conversinha fiada. E esquece. Não tem a menor chance. Eu nem perco o meu tempo. Eu falei para vocês. Quando saiu a informação. Longe de mim. Querei aqui duvidar de companheiro. E o Alexandre Matic vai vir para o Flamengo agora. Esqueçam isso. Mas não tem a menor chance disso acontecer agora. Até porque o Flamengo não vai pagar dois salários altíssimos para o executivo de futebol. E não vai mandar um embora agora. Esqueça. Esquece. Esquece. Isso aí. É porque tem muita gente também que leva vantagem. Empresário que quer aquecer o nome de fulano, ciclano. Isso. Essas coisas. São muitos detalhes no futebol que acontecem, cara. São muitos detalhes. E muitas vezes detalhes sujos que acontecem nesse meio do futebol. Vou falar para vocês. Sem brincadeira. A parada. Isso aí não é brincadeira, não. Isso aí é coisa séria que acontece. Isso aí é parada a vera mesmo. Isso aí é coisa de verdade. Então, assim, vou falar. Vou falar para vocês. Vamos dar tempo ao tempo. Eu já falei para vocês. Eu não me deixo levar por empolgação nenhuma. Tudo com calma. Amigo não tem história de sangue quente. Eu fico puta quando os caras não correm dentro de campo. Aí eu viro uma fera mesmo. E eu fico revoltado. Mas com relação a questões políticas do Flamengo, vamos aguardar. E eu, tendo novidades, evidentemente que eu volto com tudo para vocês. Tá bom? Obrigado, nação rubro-negra. Valeu! Um beijo para vocês que me acompanham.